Então vamos lá com esse modernasso sistema à frente do carro. Detalhes importantes, né? O filete cromado, que já vinha pelo menos desde 2003, o Astra já tinha o filete cromado. Os primeiros Corsa dessa geração, Corsa C, não vinham com isso daí. E a gravatinha dourada também, ela surge, se eu não me engano, em 2008, por aí. É o carro premium que não tem farol de neblina. Então quando você analisa, são umas coisas muito ridículas, né? Esse sistema de ocultação da placa, eu particularmente no mundo repleto de picaretas, onde nós vivemos hoje, eu tenho preferência por fazer isso. Então, toda vez que você vê um carro nosso, uma foto da frente, da traseira, um vídeo, ou coisa parecida, a gente procura ter esse cuidado. É lógico que quando são carros alugados, aí não precisa ter a mesma preocupação. Então, uma rápida olhada aqui do lado do passageiro, né? A insígnia premium ali, e com ela nós vamos fechando esse vídeo. É isso aí.